Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer um daqueles cartõezinhos de depara pra Natal, tá bom? Então, vamos lá. É uma coisa super simples, não vou nem desenhar, tá? É... vamos direto, verdinho. Vou pegar dois tons de verde, acho bonito a gente fazer variado. E vamos lá, ó. Só pegar um pedacinho de papel pra aquarela e a gente faz as folhinhas. Eu vou fazer primeiro o verdinho claro. Vamos fazer um ponto pra cá. É bem facinho, você pode fazer vários, né? Pra quantas pessoas você quiser agradar. Na complexidade que você preferir também. É legal ele ter um movimento bonito. Agora eu vou pegar um tom de verde um pouquinho mais forte. Ó, pessoal, que bonito que tá ficando, né? O jogo aqui de plantinhas. Isso que é bonito da aquarela, né? A transparência. Tá? A transparência, ela dá uma riqueza e uma leveza pro trabalho. Agora a gente põe a cerejinha. Super bonitinho, tá? Super bonitinho, tá? E aí você pode colocar aqui um depara, fazer um furinho, passar uma fitinha, que fica super, super bonitinho. Eu ainda vou fazer aqui embaixo que eu acho que fica legal uma listinha bem aqui no pé do cartão, né? Eu acho que fica bem bonitinho, não precisa nem pôr nada em cima, aí a gente pode até colocar, quer ver, mais uma aqui, pra pessoa pôr um nome. Se você quiser, você pode traçar antes com o lápis, né? Alguma coisa assim, fica aqui o depara. E aí tá aqui o seu cartãozinho de Natal, feito à mão, uma aquarelinha, né? Ó, super bonitinho. Pode ficar bem bonitinho também cortar aqui, né? E aí você coloca a fita aqui em cima, aí vai do gosto, cada um é que sabe. Eu vou até cortar, eu achei que a ideia é boa. Ó. A gente corta aqui a ponta. Ó. Sai do mesmo tamanho. A gente coloca aqui, ó, que saiu lá do lado de lá. Coloca aqui. Aqui. E agora, só falta mesmo o furinho. E aqui a gente pode colocar de canetinha vermelha, né? De dois pontinhos. Para dois pontinhos. Tá bom? E aqui tá o seu cartãozinho de Natal. Para pendurar no presente, para pendurar na árvore. Onde você quiser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no meu canal, que é super importante pra mim. Qualquer dúvida, comentário, sugestão. Pode fazer a pergunta, deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, toda terça e quinta. Vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.